Acho que era isto. Era muito cedo para ir. Não, bem, sem comentários. Sem comentários, não dá. Sabem aquela senhora amorosa da missa que disse Está muito alto! Estava um bocadinho... Ai, não posso, meu João Baião. Eu não acredito nisto. Fizeste-me chorar. Não, emocionou-nos a todos, realmente. Tu cantas só. É só por causa disto. Como é que é possível? Olha que eu gostei de nervosa! Eu vou-te dizer, quando a música começou e ela começou com o... Aquelas coisas dela. E eu pensei assim, será que eu não pus o cara o outro? Juro! Pensei, será que isto é mesmo com a voz de fundo? Tu tens uma voz tão linda, tão maravilhosa. E eu há pouco disse naquela entrevista que fiz para a Rádio Manchete do Rio, lá para o top das celebridades, que tu merecias tanto encher-nos de orgulho lá fora. Merecias ter uma carreira internacional. Ai pá, então não era. Porque tu, o FF e pessoas como tu mereciam mesmo ter fama lá fora. Mereciam ter nascido lá fora, porque este Portugal é tão mesquinho, tão pequenino para vocês. Obrigada, amor. Tu realmente és fenomenal. Pensa como eu. Os meus que estão perto, como tu, e que gostam, vão sempre poder ouvir. Portanto, isso a mim já me faz feliz. Olha, e aproveito para dizer que foi... Já não é a primeira vez que estou contigo num programa de rádio, já estivemos na Record, acho que eu não sei. Mas é sempre um orgulho ter-te perto de mim, nestas condições, porque eu faço rádio porque gosto, porque tenho muito jeito para estas coisas. É mais por ouvir se eu e o Carlos gostamos disto. E trazemos... Se não tivesse jeito, não estavas aqui, já pensaste nisso? Eu acho que estou aqui porque... Já tinha por mim, contigo. Porque... Não andam a tentar, mas não conseguem, sabes? Gosto de fazer isto... Andam a tentar correr comigo há 22 anos e não consigo. Vê lá, vê lá. O público é que manda, amiga. Aí é que está. Gosto muito de fazer rádio. Dou-me muito bem com o Carlos, porque acho que o Carlos é fenomenal naquilo... Não, espera aí, que eu estou a ter que filmar. Espera, espera. Tu grava isto. Tu és fenomenal naquilo que fazes. E tens uma particularidade. Apesar de seres melhor do que todos que fazem rádio contigo, não te queres sobrepor a ninguém. O que é maravilhoso. E gosto de fazer rádio contigo. E é isto que me faz gostar de rádio. É ter pessoas como tu aqui que possam me visitar. E a mim e ao Carlos. É um prazer enorme estar aqui contigo e com o Pedro. Não, o prazer é meu. E é uma honra poder partilhar estes momentos com vocês. E fizeste-me chorar. Horrível. Vamos atender a toda esta chamada. Só um bocadinho que eu também quero aparecer no vídeo. Daqui a que eu filmo. Eu também pertenço... Não, já estou. É que eu também apareci nesta ganda bomba que acabou de acontecer aqui. Nesta ganda bomba. Pronto. Olha, não é isso. Temos gente que quer falar. Espera aí, vou terminar o... O FF fez aqui um hashtag de uma coisa que aconteceu ontem. Ontem fomos... Sabes que nós temos um grupo de amigos que a gente juntou-se muitas vezes para jantar e não sei o quê. E desde que cheguei já tive a oportunidade, graças a Deus, de estar com eles três vezes. Ontem fomos jogar dardos e jogar brilhar e... E então, uma amiga nossa, que é a Sofia, ganhou e fez uma coisa muito estranha. Ganhou com um triple... Ganhou-me, não sabe jogar. É como eu, podemos dizer à esquerda. Mas fez um triple... Precisava de 15 e, veja, se está no 15, se estava em tudo menos no 15 e depois lá fez um triple 5. E disse, muito engraçada... Era mesmo isto que eu queria? Nós estivemos a rir horas e horas. E o FF fez aqui comentar a dizer... Era o que eu queria. Pronto. Era. Olha, mas quando forem ao bowling, convidem-me. Temos que ir ao bowling. Também gostas. Ele adora. Ele é aquele que vai atrás da bowling. Ele lança a bowling e vai atrás. Não, olha, eu digo-te sinceramente. Ninguém me ensinou a jogar bowling. Não, a sério. Ninguém me ensinou a jogar bowling. A sério. Mas até tenho jeito para aquilo. A sério. Agora ficamos à espera desse... Vamos lá, jogar bowling. Está bem? Mas deixa-me ganhar, está bem? Quem é que está ligando? Epá, eu gostei tanto deste momento. Quem é que está ligando? Não sou eu que publiquei aqui o vídeo. Não, há muita gente aqui a falar sobre isto que estava a acontecer. Que depois a Vanessa dará aí uma voltinha às vossas mensagens. Temos alguém em linha? Temos? Então vamos atender. Bom dia. Bom dia. Bom dia. O meu amigo é um sortudo, porque é a última chamada que vamos atender. Sabia disso? Quem é que fala e de onde? Quem é que fala e de onde? António Francisco Torres Vedras. Torres Vedras. Muito bem. É o grande ciclista. Beijinhos, António. Tudo bom, irmão? Carlos Alberto não liga porque ontem deixou-me pendurado. Ah, eu não fiz nada. Você sabe que o Carlos gosta muito de deixar pendurado. Eu não fiz nada. E aliás, por acaso, nunca fica pendurado. É uma vergonha. Por acaso, funciona. Com esta idade... Costuma funcionar sempre. Com esta idade já fica pendurado. É uma vergonha. Peço desculpa, António. Por acaso não sabia. Força. Um bom fim de semana e um abraço para todos. Tudo bom e com desejos. E lá, nas felicidades. Muito obrigada, António, igualmente. Canta bem. Muito obrigada. Eu não sabia cantar, mas hoje não... Não é... Mas gosta, canta. É preciso estar feliz. O Sr. António não canta, mas encanta. Torres Vedras é sua. Beijinhos para Torres Vedras, que já fui muito feliz em Torres Vedras. Gosto muito. Ai, eu também. E olha... E além do bom fim de semana... No carnaval. Um bom feriado. Beijinhos. Mas caras de queira. Tu foste feliz de violino. Eu fui feliz em Torres Vedras porque dei aulas lá há nove anos. Fui tocar violino lá para a TV. Deixe-te lá aulas. Não somos Portugal. Direito fiscal e direito comercial na lusófona. Olha, podemos atender... Não, já não há uma chamada, já. Só mais uma? Está bem. Só mais uma. Estou muito boa, pessoal. Não, só mais uma chamada. A ver é que vai ser a última. Olá, bom dia. Bom dia. Obrigada, obrigada. Está a ver? Está a ver? Quem é amigo? Quem é amigo? É o Carlos. Toma. Toma que embrulha para Chico. Então, mas tu disseste, vamos atender. Eu disse sim. Portanto, estamos só... Não, eu... Pois. O Terrenho e... E Palinho, Palinho. O Palinho está muito lindo. Quem, eu? Sim. Então, hoje tem uma audiência, hoje... Mas porquê hoje? Estou aí onde eu notava. Não, porque nas outras vezes vens de fato de treino e hoje vens de... Olha, irmão, eu tenho tentado apreciar... Para falar com a Vanessa. Sim, eu tenho tentado apreciar a vossa entrevista e a Vanessa. E o marido, o que é que é que é um... É um borracho. Muito obrigada. Muito obrigada. Mas é marido. Uma lindíssima voz. Obrigada. Lindíssima. Ela é linda. Oh. É verdade. Muito bonita. É a tua voz maravilhosa. Desculpa lá, Pedro, mas a tua mulher é muito linda. E até lhe vou dizer mais, Alice. O Pedro sabe. Alice, a Vanessa... Ah, o Pedro é lindo também. Obrigada, Alice. Eu também acho. E vou lhe dizer mais. O Agir inspirou-se na Vanessa, porque ela é linda sem make-up. Eu não uso maquilhagem, não. Só para trabalhar. Ela não tem maquilhagem nenhuma. Essa é quem? É que és bonita sem maquilhagem, pá. É verdade, é verdade. Ela não quer maquilhar, não é ela? Exatamente. E há muitas que sem maquilhagem é de fugir. Eu não gosto de usar, Alice. A gente tem que ter orgulho de... E aqui é que se apetece a Vedeta, ou seja, a Vedeta, ou seja, a Cícero Vedeta, não é? Como eu. E diga-se que também eu e o Carlos não usamos maquilhagem. Olha, eu quero dizer a Vanessa, que quero lhe dizer muito sucesso. Obrigada. Não conhecia porque teve muitos anos em França. Atenção, temos que explicar, não é? Porque quem está cá conhece a Vanessa. Mas Alice diz uma verdade. São sempre os mesmos. São sempre os mesmos. Eu saí-me de vez em quando e a... Como é que se chama? Agora ela teve uma branca. É uma branca, pronto, uma branca. É que perdeu-se o teste, que eu gosto de saber muito. Um cargo. Que eu adorava. Mano é que é uma um bocadinho triste isso, não é? Nós cá em Portugal temos um palco tão bonito. Não é um bocadinho nas rádios portuguesas. Muitas vezes eu sou uma delas. Não peço, porque eu conheço. E infelizmente, eu como fui muitos anos emigrante, não estou ocorrendo certas vozes. Eu agora através da Rádio Íris conheci certas vozes que desconheciam. Pois, sabe o quê? Porque eles aqui fazem como deve ser, não fazem distinção. Isso não. Obrigada. Porque a sua voz é linda. E espero, espero que todos daqui para a frente, já pudessem ter mais êxito. Do que é que eu sei. Porque aquelas vozes já do passado, mais antigas, já falam. Oh, Alicinha, mas eu agora sou como você que sou imigrante. Alicinha. Não tem manias. É simples. É adorável. Eu vi através do Facebook, está sempre quando estou rindo, lindo. Não se diz, eu sou linda, eu estou muito bem. Não, é uma pessoa, olha, é formidável. E para isso, o público tem muitos valores. A Alicinha também é uma querida. A Alicinha que é uma querida. Obrigada, Carlos. Oh, Carlos. É normal. Está sempre a pensar em mim. É normal. O Carlos também é um amor. É um amor, o Carlos. É uma opinião, um amor, um amor de esposo, um amor de pai e eu vou também, já dito, é um amor de filho. Bem, hoje, eu hoje devia ter trazido um lenço. Eu é que devia ter trazido um lenço, já sai daqui. Quanto estás gravata tu, as pessoas vão... Um beijinho, Alicinha, obrigado. Tantos beijinhos, Alicinha. Alicinha, um beijinho, Alicinha. Beijinho. Para os quatro que estão aí nessa rádio, maravilhosa. Tantos beijinhos, meu amor, o resto é um dia. Boa tarde a todos e que tenham muita saúde, paz e amor. Beijo precisa deste mundo. Ah, e também beijinhos. Beijinhos, meus queridos. Já não vamos atender mais ninguém. Vamos é agradecer à Vanessa porque já estamos mesmo no final. Isto já passou. Obrigada. Agora agradeço-lhe, eu agradeci há pouco. Olha lá, mas só uma curiosidade. Sim. De vez em quando levantas e não sei o quê. É para dizer às pessoas, liguem daqui a 15 minutos. Não, não, não. O que é que foste ali fazer? Dizer à pessoa aí. Para ligar daqui a 15 minutos? Exatamente. Qual é que era o assunto? Não sei, não faço a mínima ideia. Esperemos que seja um cliente. Nós às vezes atendemos as chamadas aqui em direto e ele não atendeu esta extra. Não, deve ser cliente. Can, can. Ah. Se fosse outra coisa eu atendi. Ó Vanessa, eu gostava, porque assim, os telefones não param de ligar. As pessoas querem falar contigo. Já não dá, peço desculpa. Eu gosto de mostrar que é para ver se... Não, não, é para ela ver. O carinho que tem todo o público. Olha, fazemos assim, para vocês tiverem tempo, vocês recebem-me cá outra vez. A sério? Era isso que eu ia dizer. Olha, eu gostava de te receber aqui outra vez. De nova, 25 de maio, não estou cá. Vou fazer a minha viagem de sonho. As coisas de dizer, ok? Mais o meu santo marido. E vamos casar em Las Vegas. Muito bem, muito bem. Parabéns na altura. Olha, quantas comunhas são precisas? Duas. E temos duas pessoas que vão connosco. Mas temos, sabe-se que temos muitos amigos. É que tu falaste no FF. Também posso ir. Vambora. É que tu precisas de duas comunhas. Sabes, nós enviamos e estamos a enviar convites para toda a gente. Tipo online, vamos enviar. Quem quiser vir pode vir. Só que eu compreendo que como é longe e as viagens são caras, as pessoas não possam. Mas eu também vou fazer isso. Era para ter feito este ano. Sim, mas tens pagada. E vou-te dizer uma coisa. A limusine custa 800 euros. Não vou de limusine. Eu vou a pé que eu sou linda. Não. Boa. Não. A limusine custa 800 euros. E sabes que eu tenho que custar o casamento? Já marcaste? É muito bom. Quanto é que é? 300 dólares. Não. Olha, então é mais barato para ti. Porque aquilo que eu vi custava 600 dólares. Não, depende do que tu escolhas. Mas isso é com tudo incluído. Eu só quero o Elvis. É o Elvis, é o Elvis. Eu só quero o Elvis. Só que é que ele me canta as músicas, me leva ao altar. E que casa a gente. Mas isso era 600 dólares. Quero o Elvis vestido. Eu acho que depende de onde é que fores. Há muitos Elvis lá. Há muitos. Ok. Então está a combinar. Está bem. Deixas-nos casar primeiro e depois dizemos se a capela era porreira ou não e vais a essa. Porque sabes que o único sítio onde eu casei, com a minha mulher, obviamente, foi no México. Não casei cá. Isso é que eu estou a mulher, realmente. Podíamos ter casado no México também. Portanto, eu sou casado no México. Então agora vou casar a Las Vegas. Eu acho que sim. Que engraçado. Nós temos um ouvinte que nos liga do México, o Guarinho. Ou como é que ele se chama? Ele dá-vos os quartos. Estivemos lá. Dá-vos os quartos. Sabe-me quis agora. Dá-vos os quartos. É muito bom. Muito bom. Olha, então voltas à rádio, é isso? Sim, senhora. Nem que seja para fazer rádio connosco, os dois, pode ser? Pode ser. Voltamos, sim, senhora. É só marcar. Ou seja, em um programa de disques pedidos e tal, os quatro. Ok. Combina disso. Está combinado. Boa. Gostei imenso de, não digo, conhecer mais intimamente, porque já te tinha entrevistado e, pá, e gosto muito de ti. E, Pedro, gostei muito também de conhecer. E carregaste-te no botão. Não sei se estás a fazer as negras. Arriguem todos. E, portanto, contamos contigo. E eu faço minhas as tuas palavras. E que sejam um grande casamento, hein? E felizes sempre. Vai ser uma coisa linda, vai. Já vi que vocês são um casal feliz. Somos, sim, senhora. Somos, não somos? Somos, claro. Tu vai lá. Olha, estás a fazer direto ainda? Não, já não. Ah, senão fazias direto-te um beijinho. Ah, pois. Tu fazias Delvis? Sim, mas pronto. Fazia de Papa Francisco. Ok. Não, isso é uma coisa mais íntima. Não vamos... É, é isso. Para o próximo programa. Para a semana temos aqui... Vê se eu não me engano o nome. Porque é difícil dizer. Usa a Foba Boys, não é? A Foba Boys. A Foba Boys. É verdade. E para a outra semana? Eduardo Botê. Não é? Ah, é verdade. Ok. O Eduardo Botê. Então, até para a semana. Um abraço. Até para a semana. Tchau, Vanessa. Pedro. Tchau. Beijinhos a todos. Tchau, tchau. Desporto na Hora. Apresenta este sábado o Bérbio da Capital. Integro 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 da Capital. Obrigado.